Fala galera, beleza? Bom, como vocês já devem perceber já cheguei a 100 mil inscritos e olha o que, chegou né? Obviamente a placa de 100 mil inscritos levou mais ou menos uns 3 meses para chegar porque quando você atinge 100 mil inscritos o youtube demora ainda para mandar uma mensagem dizendo, ah você chegou a 100 mil inscritos você pode solicitar a placa aí eu solicitei, mandei endereço e essa função toda levou uns 3 meses essa aqui é a placa de prata que é a de 100 mil inscritos e a quantidade de inscritos e eu vou mostrar para vocês o que que vem na caixa dela Bom galera, então essa daqui é a caixa que vem a placa, claro né, que vem um papelão em volta para chegar a mercadoria mas essa aqui é a caixa mesmo que vem a placa dentro, aqui é o logo do youtube aí abrimos ela tem essa proteção de isopor aqui, aqui embaixo não tem nada aí abrimos isso aqui, tem essa carta aqui, essa mensagem tá tudo em inglês aqui, quem quiser dar uma lida só para usar o vídeo e o mais importante é claro a placa 100 mil inscritos aqui com a iluminação na verdade tá parecendo dourada né mas a dourada é de um milhão mas como você pode ver aqui é prateado e aqui o nome do canal desse filme do FX e a frase aqui congratulations on passing 100,000 subscribers meu inglês maravilhoso né como vocês podem ver aqui embaixo não tem mais nada é só proteção e aqui tem um ganchinho aqui pra pendurar na parede e a minha ideia é colocar ali no meu computador a minha ideia é colocar nesse quadro aqui ó e vamos ver como é que vai ficar a placa bom galera pra vocês então é isso nos vemos no próximo vídeo falou tchau 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 tchau